Fala aí meus amigos, dando continuidade aos nossos vídeos de técnicas de nois amarrações hoje nós iremos fazer um assento americano, também conhecido por algumas pessoas como cadeirinha nada mais é que replicar com uma corda aquela cadeirinha utilizada para fazer rapel onde você insere tanto o mosquetão quanto o freioito e os outros acessórios para utilizar num rapel ou numa escalada, certo? Então o procedimento aqui é bem básico, nós vamos utilizar novamente um cabo solteiro uma corda com aproximadamente 4 metros, que é o mínimo que eu recomendo para produzir esse tipo de acessório de segurança, então nós vamos utilizar esse cabo solteiro de 4 metros de comprimento, então o que a gente vai fazer? Como ele é um cabo de 4 metros, não precisa deixar uma ponta maior que a outra que esse tamanho é o suficiente para que ele fique bem ajustado no corpo mas se for por acaso menor, o ideal é deixar uma ponta maior que a outra para poder realizar esse procedimento então eu vou permear a corda, que é nada mais nada menos que unir as duas pontas lançar as duas pontas à frente e eu vou passar por trás do corpo aqui na minha cintura e o que eu vou fazer? eu vou pegar esse lado direito, vou passar uma, duas, três vezes por cima do outro lado da corda e vou apertar na minha cintura ao fazer isso eu vou pegar novamente as duas pontas da corda, vou passar por baixo das minhas pernas vou apertar um pouco e aqui na parte da lateral eu vou passar por baixo da corda para que ela fique dessa forma, vou puxar e vou passar por baixo dela mesma, tanto do lado quanto do outro ao ser feito esse procedimento, eu vou pegar novamente o lado direito e vou começar a acompanhar as voltas uma, duas, três acompanhar as voltas que eu fiz aqui na frente e aqui na lateral eu vou fazer um nó direito, como vocês já aprenderam no vídeo anterior corda por cima, por cima novamente um nó direito feito para isso eu faço mais um nó, um pescador, um arremate pescador simples ou, se preferir, um pescador duplo para dar mais segurança ao nó direito então, aqui nós temos o assento americano ou cadeirinha para auxiliar na subida, esse resto de corda, você pode ir dando outros nós ou simplesmente só jogar para dentro do bolso pois, corda nenhuma deve ser cortada, certo? porque ela pode fazer falta para você lá na frente então, aqui é onde é inserido para quem está fazendo rapel utilizar os equipamentos de escalada como um mosquetão ou amarração de uma corda toda a carga vai ser sustentada por aqui, certo? a ancoragem é feita nessa parte da frente nessa parte da frente então, aqui nós temos o nosso assento americano a cadeirinha pronto esse é um procedimento que vai ajudar a pessoa na atividade de aventura na atividade extrema se ficou alguma dúvida com relação a confecção da cadeirinha do assento americano é só dar uma olhada de novo e ir pausando esse vídeo com calma mas eu creio que foi bem explicativo o vídeo que deu aí para adquirir o conhecimento do procedimento espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não for inscrito no canal se inscreve e ativa todas as notificações não esquece de deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo um grande abraço tchau 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 tchau